Tá boa aí, laranja? Não, tá um mel, velho. Graças a Deus. Aqui foi do Carrefour, né? Bebê, se eu tivesse limpando a casa, se eu tivesse limpando a sua prateleira ali de perfume, e aí você visse que é... visse? É verbo? Ah, você entendeu. É... que ela tivesse caindo e você só poderia salvar um perfume. Qual você salvaria? Tipo assim, não tem... Sem ser o original vetiver, né? Porque senão ele vai ser... Não, mas tipo, tá todos os perfumes caindo. Você ia ter que olhar um que você ia falar, mano, esse aqui não pode ir pro chão. Pra eu não falar só ele, o Dior Home e o Vintage. Por quê? Puts, não, o Vintage não. O O For Men, Dior Home e O For Men. Por quê? Nossa, amor de um caro. Ah, primeiro porque em critério de perfume, ele é versátil. Ele é um perfume que dá pra usar em qualquer situação, qualquer situação mesmo. Poderia estar com ele aqui agora, tipo, nessa laranja. Como? Eu poderia estar saindo no casamento, numa festa, numa parada black tie. Pode estar frio, pode estar calor. E ele é raro. Então você, no meio de todos os caindo, você só ia salvar ele? Ainda acho que o Original Vetiver é mais, só que senão eu vou falar ele toda hora. Mas você já salvou, você já comprou ele lá nos outros passados. No outro vídeo lá de... Não, era qual? Se você tivesse um valor pra comprar um voucher. Não, porque lá eu falei do Bleu. Ah, você compraria o Bleu? E aí eu falei... Vixe, nem sei. Deixa quieto. Não assiste lá. Procura aí. Música 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 Just watch me grow